Seus pais não conseguem ouvir esse som. Mentira. Ah, é fake? Exatamente. Não é possível que eu não consigo ouvir isso? Sim. Só que eu fui olhar os comentários e tava cheio de gente falando... Mentira. Então eu fui até minha mãe e coloquei o som pra ela. E pra minha surpresa... Som? Era pra eu tô ouvindo alguma coisa? Mano, que mentira! Anima, anima, lima, anima. Se você estiver mentindo pra mim... Eu vou continuar te amando. Não, cara, eu tenho que testar. Mãe! Se eles estiverem entre essa idade, eles têm 50% de chance de não ouvir. E se eles estiverem mais do que 40 anos, eles têm 90% de chance de não ouvir. Ó, coloquei o som no máximo. Vê se tu escuta. Tá ouvindo? Mas assim... Não dá pra ouvir. Que nem você fala que o bagulho é alto pra cá. Consegue ouvir? Eu não consigo ouvir nada, Fernanda. É mudo. Tu não ouviu nada? Mudo, mano. Igual eu cheirando álcool naquele dia e você cheirando álcool. Não, cara. Eu não consigo ouvir nada. Sabe que é zero, zero de som? Totalmente mudo. Não consigo ouvir nada. Música Música Legenda Adriana Zanotto